Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre Thiago Nunes, que está muito próximo de ser o novo treinador do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E também vamos fazer um breve comentário sobre Abel Ferreira. É, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que ele numa entrevista no Conafute, ele acaba citando o técnico Renato Gaúcho sobre a demissão dele. Muito interessante, legal da parte dele falar sobre isso. Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações. Eu quero agradecer aqui aos mais de 6 mil inscritos no canal, que estão me apoiando, dando essa força, nesse crescimento cada vez mais, junto com o meu trabalho na rádio. E você que não é inscrito, então me ajude aí, dê o seu like e aperte o botãozinho ali no inscreva-se, inscreva-se no canal. Só isso que você precisa fazer para me ajudar cada vez mais a crescer aqui no YouTube. Like, inscrição. Valeu, vamos lá então, é o seguinte, na quarta-feira o Grêmio foi eliminado pelo Independente Del Valle, perdendo de 2 a 1 na Arena do Grêmio. E na quinta-feira, numa reunião do Conselho Administrativo, o técnico Renato acabou sendo desligado do Grêmio Futebol Porto Alegrense. É, numa reunião, onde estava o presidente, mais os seus seis vice-presidentes, né, do Conselho Administrativo, eles se juntaram e acabaram em comum acordo, optando pela saída do técnico Renato. E nesse caso, o próprio Abel Ferreira foi perguntado a respeito, porque ele teve uma conversa na Copa do Brasil, uma troca de elogios entre ele e o Renato, naquela no sorteio da Copa do Brasil, eles acabaram tendo uma ligação, um elogiou o outro, o Renato ainda deu as boas-vindas para ele, parabenizou ele pelo título de Libertadores. E na entrevista, na premiação do Conafute, ele disse assim, foi perguntado a respeito do técnico Renato, ele falou assim, eu vou ler para vocês. Infelizmente, os treinadores são avaliados pelo resultado, as pessoas não querem saber o que você faz, o trabalho e o tempo que você se dedica. As pessoas só querem resultados. Se tem dúvida disso, basta olhar o que o Grêmio fez. Qualquer clube no Brasil pode fazer. E quando isso acontece com um colega nosso, ficamos atentos com tudo o que se passa. É muito interessante o que ele fala. Ele reverencia a atitude do Grêmio pelo tempo que ficou com o próprio treinador e os títulos que conseguiu, tudo o que ele fez pelo Grêmio, mas os resultados não vieram e acabaram fazendo com que o Tomás tinha a decisão de demitir ele. Ou seja, o Grêmio, na verdade, o Grêmio entrou numa régua muito alta, numa linha muito alta, e essa régua está caindo. E parte do princípio que os jogadores que o Grêmio tem também são de extrema qualidade, e o técnico não conseguiu mais tirar o proveito necessário para dar sequência no trabalho e a grandes vitórias, mesmo chegando a vice-campeão na Copa do Brasil, chegando numa final e pegando um time muito bem montado com grandes jogadores. Mais ou menos isso que ele quis dizer, e que vai ficar atento a isso. Bom, vamos lá. Tiago Nunes. Tiago Nunes é o ficha número um do Grêmio. Já falamos sobre isso, já trouxe aqui a informação. E hoje, à tarde, isso veio cada vez mais forte, que o Tiago Nunes é o número um do treinador que o Grêmio quer. E as duas partes, Grêmio e Tiago Nunes, já estão conversando a respeito. O seu empresário, que é o Nick Arcuri, ele já está conversando, já estão com os negócios bem encaminhados. Até para frisar aqui para vocês, o Nick Arcuri é o mesmo empresário do Marcelo Oliveira, que é o coordenador técnico do Grêmio hoje. E, assim, algumas pessoas dão entre 90%, 95% até 99% de chance de que o Tiago Nunes será anunciado pelo Grêmio. O que vai atrapalhar esse anúncio é que, neste período, neste final de semana, principalmente neste final de semana, o Grêmio está passando um processo de reformulação no seu departamento de futebol. O próprio Carlos Amodeu deu uma entrevista hoje no Donos da Bola, na região Badeirantes, dizendo que o Grêmio, primeiro, vai reformular, vai ajustar o seu vice-presidente de futebol, ele vai colocar o seu executivo de futebol para depois, sim, determinar a comissão técnica, algumas pessoas que vão fazer parte dessa comissão técnica, para depois anunciar o treinador. Mas a gente sabe que isso aí trabalha em paralelo, então as coisas aconteceram mais rápido pelo treinador. E aí, a qualquer momento, o Grêmio pode anunciar o seu vice-presidente, pode anunciar o executivo, a pessoa que vai coordenar junto a essa transição, e o técnico do Grêmio, bem provável, que vai ser Tiago Nunes. Sobre o Tiago Nunes eu já falei aqui no outro vídeo, eu também sou muito fã dele, ele é um cara que já treinou o Grêmio, já conhece as categorias de base, ele foi campeão no Sub-15 do Grêmio, e o curioso é que naquele Sub-15 tinha Jean-Pierre, Darlan, Guilherme Azevedo e Lucas Araújo, que foi embora. Cara, tem mais um, tem mais um que fugiu agora. Bom, enfim, ele conhece os jogadores, e isso faz com que o Grêmio entenda que é uma parte importante para ele poder desenvolver o trabalho que é utilizar as categorias de base. Então, eu acredito que o técnico do Grêmio será Tiago Nunes. Eu acredito, eu acredito, até para as informações dos grandes colegas, beleza? Se você chegou aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações, me ajuda a crescer no YouTube cada vez mais. Valeu, aqui é Grêmio!